Seja bem-vindo a cada um, meu nome é Fábio e vamos falar sobre os próximos lançamentos da editora Panini para julho de 2022 A editora fez uma live no seu canal no YouTube e acabou então trazendo alguns lançamentos de Marvel, DC, mangás e assim por diante E temos algumas coisas interessantes do Batman aqui, então bora dar uma olhadinha nesses itens envolvendo o Homem-Morcego Então vamos lá meus amigos, a saga do Batman volume 16 já falei no canal, aqui tem um vídeo próprio para falar sobre essa edição aqui Que é focada bastante no Coringa e ao mesmo tempo tem uma origem que eu gosto bastante de duas caras Não vou me alongar muito falando sobre ela, mas fica a dica para você dar uma olhadinha nesse vídeo Tudo sobre a saga do Batman volume 16, show? Aí nós temos aqui Batman número 12 e Batman número 11 né, que é a revista mensal do Homem-Morcego Onde eles estão publicando a saga do Fear State ou Estado de Medo Também vou fazer um vídeo próprio para falar minhas considerações dessa saga Que eu não acho, digamos assim, muito grandiosa Foi uma saga para meio que fazer uma homenagem ao Espantalho Que estava completando aí 80 anos no ano passado, 2021 Mas eu acho que essa saga ficou devendo Até porque é uma despedida do James Town the Fort, a revista principal do Batman Só que eu acho que ele já estava meio que, não digo de má vontade Mas já estava fazendo um negócio meio que nas coxas assim, sabe? Vamos fazer por fazer Tem umas discussões interessantes no que envolve uma personagem importante que apareceu ali Que é a Miracle Molly Mas a história que eu gosto dela é antes do Estado de Medo Que já foi publicado pela editora Pauline na revista mensal Então não é uma saga que eu, assim, falo que é fantástica Também não acho que é horrível É o mais ou menos de sempre O negócio fica um pouco melhor depois ali Quando o Joshua Wilson vai fazer os trabalhos envolvendo o Amorcego Mas por enquanto eu acho que essa revista Essa saga por completo, o Estado de Medo É fraquinha Então só ficam as minhas considerações Mas quem sabe eu faça um vídeo um pouco mais apropriado Para falar sobre a saga por completo Batman Especial Vol. 8 Os Vilões de Gotham A editora Pauline, então, está usando essa revista especial do Amorcego Para lançar as minisséries avulsas do Batman E tem bastante minisséries que saíram lá fora do personagem, né? Essa revista, então, reúne Gotham City Villains Anniversary Giants Desse Beach Blanket Bad Guy Summer Special Aquelas histórias mais... Também avulsas De, sei lá, de praia De verão Não sei o que que a DC lança lá fora É uma revista que vai ter 128 páginas Lombada quadrada Capa cartão Custando R$32,90 Conforme destaquei, né? E eu acho interessante dessas historiezinhas Por promover os vilões Que trazer alguns destaques interessantes Eu também digo que não... Sei lá Não é uma coletânea de histórias Que também são histórias extraordinárias Mas o grande detalhe aqui dessa revista Dessa história especificamente É uma trama do Pinguim Escrita pelo Danny DeVito Danny DeVito Que foi intrépide do Pinguim No filme Batman Return Do Tim Burton Tanto é que nós temos a história Que tem um desenho do Dan Moura Um excelente desenhista Focando quase que naquele Pinguim lá Do Tim Burton, né? Que o Danny DeVito fez Numa história onde Temos o relacionamento Do Pinguim com a Mulher-Gato É uma história fraca Vou ser honesto com vocês aqui Essa história do Danny DeVito É bem fraquinha Parece que na verdade O ator só queria aí Povoar alguns fetiches Da sua parte Envolvendo a Mulher-Gato Também lá Da Michelle Pfeiffer Do filme do Tim Burton Então é uma história Diferente eu diria Não vá com grandes expectativas Eu digo isso Acho que eu posso resumir Aqui a parada nesse sentido Mas ok Pelo menos a Editora Polícia Tá publicando essas histórias Envolvendo espantalha Aria velenosa Arrasal Ghul E assim Vá indo Então vá com calma aqui Não vá achando Que você vai ver Um grande trabalho Dentro de Vito É legal a gente ver Essas histórias Escritas por outras pessoas Fora da indústria A gente inclusive Vai ter o quadrinho Do Paul Dano Do Charada Que é muito interessante O próprio Cahan Johnson Que foi o ator Que fez o Batwing Na história da Batwoman Participou daquela Revista Batman Urban Legends Que daqui a pouco Deve ser publicada Em algum momento Aqui nessa revista Batman especial Então é legal Quando a gente vê A DC trazendo Pessoas fora da caixinha Para fazer histórias Aqui Isso é bom Isso é ruim Porque a gente pode Pegar coisas Que são bem fracas E ao mesmo tempo A gente pode ver Histórias muito boas Depende muito Do cara que está Escrevendo Mas nesse caso Aqui não foi Um tiro certo Eu diria Mas tudo bem Vamos conferir aí Toda a trama Pelo menos Outras histórias São ok Antes de continuar Não esquece de curtir E comentar Seu comentário Sempre ajuda Esse vídeo A subir Nesse YouTube De meu Deus Se inscrevam Se você é novo Aproveite e compartilhe Esse canal Com seus amigos E amigas Para a gente atingir A meta de 40 mil inscritos Muito obrigado E temos aqui Hitman volume 2 Meus amigos Custando 184,90 Reunido em Hitman 15 A 33 Ou seja História pra caceta E tem aqui 448 páginas É quase um omnibus Essa parada toda Capa cartão Mentira Ou seja É um formato gigantesco A primeira edição Já era gigante Junto com também Um monte de páginas Vem esse preço gigante Aqui A Panini resolveu Publicar tudo diretaço Poucos encadenados Com bastante histórias Bastantes edições originais E de Hitman Pra matar logo Esse negócio Então tá aí Não é um preço barato Obviamente Nada está barato Tem que esperar Um bom desconto Às vezes nem com um bom desconto Consegue um preço Que seja razoável Mas tudo bem Quem puder comprar Compra Quem não pode Não compra Infelizmente É assim que a gente vive O que que tem Essa encadenada Tem coisas interessantes Tem O Hitman é bem divertido Na verdade Não posso dizer o contrário E nessa trama toda Aqui nós temos um arco Chamado Ace of Killers Que acaba envolvendo A Selina Kai Uma mulher gato Onde ela também ajuda O Tommy Que é o personagem principal Aqui O Hitman A combater o demônio Chamado Mazer Que inclusive tem Uma Winchester Lá que consegue Matar demônios O Etrigan Tem uma participação Nesse arco também É bem divertidinho Engraçado Dentro de alguns humores Mais Como posso dizer Assim ácidos Negócio meio tenso Tem um momento lá Que o Hitman Ou os personagens Querem conversar Com a mulher gato Eles acabam colocando Um gato morto Num sinal tal qual Bate sinal A mulher gato Ficando tanto quanto Estressado com isso Cheio desses humores Mais complicados Do Gar Tênis Mas ainda assim É uma história Divertidinha no mínimo Para você dar Umas risadinhas E ver toda a interação Da Selina Kai Então fica a dica Para você Conseguir dar uma olhada São histórias bacanas Dentro da sua proposta Mas eu sei Que o preço Não vai ajudar Todo mundo A pegar isso aí Monstro do Pântano Por Alan Moore Volume 3 Edição absoluta Por que eu estou falando Dessa historiezinha Aqui Deste encadernado Porque é nessa trama Nesse encadernado Que é publicado A história onde a Abby Está no Asilo Arkan E o Monstro do Pântano Vai até Gotham City Para resgatar A sua amada E aí tem que combater Quem? O Batman E aqui o Batman É devidamente humilhado Pelo Monstro do Pântano O Batman tem que fazer Todo um argumento Lá com a prefeitura Para deixar o Monstro do Pântano Tranquilo com a Abby Soltar a Abby Do Asilo Arkan É uma história muito interessante Do Alan Moore Como todo Monstro do Pântano Que vale muito a leitura Do começo ao fim Mas essa trama Vale para quem gosta De ver o Batman Sendo humilhado Em algum combate Porque isso acontece Bastante com o Batman também E aqui a humilhação é forte Até porque O Monstro do Pântano É do verde Ele é praticamente um deus Então o Batman enfrentar Esse carinha aqui É complicado Eu sei que ele enfrenta O super-homem E consegue vencer De vez em quando Mas o Monstro do Pântano É difícil Mas fica a dica De uma leitura interessante Inclusive é nesse encadernado Que nós temos aqui A temática do terror Sendo deixada um pouco de lado Para entrar mais Na ficção científica Com o Monstro do Pântano Também indo para outros planetas E coisas nesse sentido Então é uma trama Muito interessante Tem muita comédia Também em alguns momentos Então é uma leitura Que é fantástica O Monstro do Pântano É fantástico Simples Quase finalizamos Não deixe o meu comentário Fixado aqui embaixo Pois sempre tem um outro Quadrinhos com desconto Se você for fazer suas compras Na Amazon Loja da Apenino Qualquer outra loja Internet Qualquer tipo de produto Use um dos links Que estão aparecendo Na sua tela Que dessa maneira Você me ajuda A manter esse projeto Batman ativo Muito obrigado E por fim meus amigos Nós temos Batman por Tumkik Volume 5 Esse momento aqui Muito importante Que envolve a saga O arco chamado Guerra das Piadas e Charadas Com o embate no passado Do Charada Contra o Coringa Várias referências Interessantes Aqui a Era de Ouro E ao mesmo tempo Um combate intenso Nos personagens Eu gosto bastante Esse arco Talvez um dos mais conhecidos Envolvendo Essa fase do Tumkik A galera referencia Bastante esse arco aqui Esse é um momento Importante também Do Batman Com a Mulher-Gato Aqui no que tange ao casamento Será que a Mulher-Gato Vai aceitar o pedido Do Batman De casamento Veremos então Durante esta trama toda Onde é publicado Que as edições 25 a 32 De Batman E a revista 2016 Com uns 200 páginas Lobada quadrada Capadura Aproveitando meus amigos De vez em quando Tem uma outra pessoa Que me pergunta Ou me fala Afirma Fábio A editora Panini Errou lá na loja da Panini Colocaram informação De uma revista 2016 Sendo que essas histórias Não foram publicadas Em 2016 E até é importante Ressaltar meus amigos Que Batman 2016 É o ano que começou Essa nova edição aqui Essa nova revista Essa série aqui Então em 2016 Foi relançada A revista Batman Então por isso Que é considerado Batman 2016 Você vai ter por exemplo Batman 1940 Que é quando foi publicada A primeira revista do Batman Começou em 1940 A primeira revista Do Homem-Morcego Aí você também tem Batman 2011 Quando começou Os novos 52 Onde a revista do Batman Foi zerada Entende? Então esse é só um código Para a gente entender Qual que é a revista do Batman Que eles estão se referenciando Qual que é a edição específica Então não A editora Não está errada Em colocar essa informação Até porque a própria DC Coloca essa informação Então o 2016 Aqui não quer dizer Necessariamente O ano de publicação Dessas edições especificamente Mas sim O começo da revista Do Batman Aqui do Rebirth Por exemplo Outro adendo Outro adendo Que eu vou trazer Para vocês Meus amigos É que entre O encadernado Eu sou o Benny E da Guerra das Piadas e Charadas Você tem o encadernado Lá do Bottom Que é um encadernado Que faz parte Da fase do Tom King O Tom King Inclusive escreve Algumas edições ali E que ela Já foi publicada No passado E que continua A disposição Para quem quiser pegar Na loja da Panini Ou por exemplo Na Amazon Num valor De mais ou menos De 30 e poucos reais A edição de capa dura Especificamente Então se você tem interesse Em ter a fase Completinha Do Tom King Tem que dar uma olhada Nessa edição também Até porque Nessa edição do Bottom Você referencia Um vilão Que é importante Na fase como um todo Aparece um vilão Lá que ele vai Surgir mais para frente Nos encadernados Então tem que comprar Eu sou o Benny Depois tem que pegar Esse encadernado O Bottom Batman barra Flash Porque é um crossover Da revista do Batman Com Flash Chamado de O Bottom Para depois começar Essa história aqui Então na Guerra Das Piadas e Charadas Então fica a informação Estou trazendo Acho que pela terceira vez Essa informação aqui Mas é bom Ressaltar para a galera Porque está lá Fase completinha Então tem que ir atrás De tudo Mas vale bastante Essa leitura Eu gosto muito De Guerra das Piadas e Charadas Esse embate Entre esses dois vilões É interessante Estamos rumando Para um caminho Onde daqui a pouco Vai ficar meio estranho As histórias Do Tom King Depois de dias frios O negócio fica Mais ou menos Mas por enquanto Está boa a fase do Tom King Está valendo muito a pena Você dar aquela olhada E continuar com as aventuras Do Tom King Escrevendo o homem Morcego Então dado aquela passada Envolvendo os quadrinhos De julho de 2022 Quero saber de você Qual desse tinteiro Sou mais Que você vai atrás Que você está afim De pegar Traga seus comentários Aqui embaixo Quero saber tudo de você Bem como aproveite Deixa o morceguinho Para simbolizar que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Para estar notificando O nosso vídeo É só ficando por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho Aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E foda-se